Até que eu vou gostar Se de repente combinado a gente se cruza, ora veja só, pois é, pode apostar Se você gosta de samba em coffee, vê se tá bem Pode chegar, que vai ser de bruxilha, de bambulha E aqui no Mocó tem que dizer no bó, bó, pois é, tem, tem que dar nó, tem, rebola, remexe, requebra Vem, volta a baiana pra rota, diz cima e embaixo, eu quero ver Não sou cego, faixa até acabar, diz que isso é com você Para, 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 te digo querendo te gozar E logo pra cima de moar, é por isso que não tem mulher de chá Não dou, nem vem na cola, que se entrar de escola, vai dançar E é pra nunca vai você poder falar Que dá na bola, porque na bola você não dá Vem, pode chegar Que vai ter de vacilhar, de bambolear E aqui numa copa tem que dizer no gol Pois é bem, tem que dar nó, tem Rebola, remexe, requebra, vem Bota a baiana pra rodar de cima e embaixo Eu quero ter danço seco, basta até acabar Diz que isso é com você Tem medo, querendo te gozar Lá no barriga de moar E é por isso que não tem colher de chá Não dó, nem vem na cola Que se entra de sol, vai dançar E é pra nunca mais você E dá na bola, porque na bola Você não dá bem E até que eu vou Se de repente combina A gente se cruzar Ora, veja só, pois é Pode apostar Se você contar de samba E corta e vencida, viu? Ui Ai Ui Vai ver agora Tô aqui Tô só esperando Tô lá, veja só, pois é 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 Obrigado.